A Copa Verzelete chegou à fase forânia em Castanhal e a Forania São José realizou a sua fase neste domingo 25 de agosto no campus da UFPA Castanhal. No último domingo 25 de agosto a Forania de São José organizou a Copa Verzelete que ocorreu na UFPA em Castanhal. Este evento já é tradicional entre os jovens e agora entrou em sua fase forânia, reunindo diversas paróquias para um dia repleto de esportes e confraternização. Durante a manhã a disputa se concentrou na modalidade de fuxiçal e pela tarde no vôlei, onde os jovens puderam demonstrar suas habilidades e competir em um clima de amizade e respeito. Estiveram presentes as equipes das paróquias Cristo Rei, Santa Terezinha, Cristo Jovem, Santana e João Paulo II, que trouxeram energia e entusiasmo para o evento. A Copa Verzelete segue como importante espaço de integração entre os jovens das diferentes comunidades, fortalecendo laços e promovendo o espírito esportivo. A Copa Verzelete, este ano, também tem como intuito arrecadar fundos para doar a construção do Hospital Abó. TV Mãe de Deus, o canal da unidade.